Só sei que o corpo estremece Eu sou seu pesadelo Tá agora fudeu Eu preciso lidar com o gigante Eu preciso lidar com o gigante Ou será que é azul? Poderia ser azul Flame Granny Ok, Hidrax Crepuscle é bom É azul É azul, eu poderia ter mantido o recurvo Gente, Bone Mare é a égua esquelética Bone Mare é a égua de ossos Nightmare que é o nome do pesadelo em inglês Seria a égua da noite? Pesadelo é a égua da noite? Legal de jogar de bruxa é que você se sente masoquista Em que sentido? Ah que você machuca a si mesmo de forma gostosa? É bem isso Você machuca a si mesmo de forma gostosa Oba 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 Demônio Não vou comprar carta Tem que esperar o próximo turno Se eu dar um fogo no inferno Eu tenho ficado muito ansioso ultimamente Eu to arrancando todas as minhas unhas Todas, todas estão comidas, descruídas Cacamadas, sinistradas Se eu tivesse uma ametista seria extremamente bom Não dá para ir esconder Porque eu sinto por você Aí que ela é 7 e me quebrou Não dá Não dá, não dá, não dá Só sei que o corpo estremece Passa a pimenta nos dedinhos Eu lambo a pimenta e depois lambo os dedinhos Inconscientemente a gente lança Isso faz mal para a saúde e deixa as unhas feias Por isso eu não gosto de bruxo Por que? Porque é masoquista? Ele está usando o deck tracker? Agora eu percebi Para que eu to cantando essa porra também É o Araqueto Se você não canta o Araqueto Você tem pobreminha Tem pobreminha Camila Melga não dá para entender O que eu sinto por você Ara Eu ia falar algo nojento mas o horário não permite A gente passa a bosta O que que eu faço? Eu pego o cortador de unha e eu corto ela no talo Eu lixo as unhas Para ficar bem lixadinho Para ficar bem lixo Vai ficar bem lixo Mortals ignores Mortals ignores Vamos agredir Vamos agredir Não é o vamos invadir? Vamos invadir? Vamos agredir Vamos agredir Poder do cogumelo Poder do cogumelo Faça as trocas Faça as trocas Faça as trocas Eu ainda vou arrancar a face dele Começou tão bem Começou tão bem E vou arrancá-lo a face Xaxablau xaxablau Seu sorriso é tão resplandecente Seu sorriso é tão resplandecente Que tomou um enorme vareio Hoje a noite tem Cruzeiro e Boca Juniors O Cruzeiro tomou 2x0 no Boca Juniors Lá na bomboneira Mas a gente acredita porque Semos esperançosos Não é não véi? Fernando RL Que é Fernando Real Life Que a caçada conecte Sua alma será minha Horror Musguento me ajuda contra Hunter? Nem tanto Gnome of Erasso também não Deck, você acha melhor rodar que L7 no Cubelock e não rodar Profanar? Não Profanar Cubelock é um deck de controle Você vai jogar contra um... Um... Um Ladino Impa, você vai fazer o que? Você quer vir com o Profanar na mão ou com... Você vai jogar contra um Paladino Impa? Você quer Profanar ou quer do que L7? Entendeu? O cara vai te socar E aí um que dois... Pequi Pequi misturado Pequi é pior que merda Ponto Pequi misturado com ovo podre ainda Realmente Pequi é foda A Sarinha é do Norte de Minas Mas ela gosta de Pequi Minha ex-namorada Ela tinha feito Pequi uma vez A casa ficou... É... Ficou... Infedegada de Pequi Ei Dash, a Pri tocou a foto dela Para o Togepi Depois do que falamos aquele dia Gosto muito de assistir GHS Gosto muito de assistir GHS Mas quando vou jogar só uma desgraça Mas eu também E nem por isso eu desanimo O Mei O Mei Ele é tipo uma espécie velho Que precisa ser estudada O Mei ele precisa ser estudado velho O Mei ele precisa estar no zoológico Numa jaula Escrita assim Meios originales A espécie Mei tem uns 5... Tem uns 4, 5 dias que a Pri trocou... Trocou a... A foto dela Tem muito tempo brother Tem tempo cara Eu to exagerando velho O Mei parece que ele vive em outro mundo Em outra galáxia O que que o Mei ta aprontando? Tá sendo terraplanista ai Ele é... sei lá Burbles Marolius É o nome... exatamente O nome científico dele Meios originales, assuntos aleatórios Esses dias o Mei tentou me seduzir Falando que era uma garota Hahahaha Hahahaha Completamente aleatório Tem aquela abertura do Dragon Ball né Meu assunto é tão aleatório Meu assunto é tão aleatório Que te deixou ainda mais bolado Meio original Segura essa emoção Segura essa emoção Desde o dia que eu não tenho Não tenho mana suficiente Não tenho mana suficiente Não tenho mana suficiente Vamos enrolando esse enrolando No final das contas o Mei que foi perguntar se eu era Benino ou Benina O cara é o Mei é completamente aleatório Eu falei que você era uma garota e você respondeu o que era Fiquei mó triste e zoeira para mentir não é legal Eu sempre acredito e fico triste depois achando que mentiu Meu alegre coração palpita Meu alegre coração palpita Por vários assuntos bem aleatórios Vamos ver se vai Vamos ver se vai Eu não quero abrir essas paradas Por que? Porque ele vai Deixa eu ver as cartas que eu tiro Deixa eu confundir Ah Seis cartas e eu comi do seu deck Seria uma pena se por exemplo Eu comprasse mais uma carta e não fizesse nada No carnaval todo mundo é garota Não no carnaval ninguém tem sexo Diferente Ataque flanqueante Ataque explosivo Eu pensei que eu tinha duas gosmas ácidas do pântano Ah não eu tenho duas gosmas no 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 token No token que eu tenho uma só Bom Vamos ver Vamos ver que tipo de trap É esta Monstro errado Deixe que é a dor Fale comigo Imagina explosivo Ok Imaginei Mortals Pignobles Mortals Pignobles Muito bem Você tem uma arma Eu tirei os seus Os seus marcas de caçador E ai vai bater nos meus mortos ignobles com essa arma? Na moral vale a ideia Deixa eu escrever a letra dessa música Pera ai eu vou criar um monstro ainda maior Que 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 a gente tava falando mesmo? A meu assunto é tão aleatório Que que a gente tava falando mesmo? E te deixou ainda mais bolado Olha só, ele colocou um negócio explosivo ali Uma armadilha explosiva Aqui ninguém tem trouxa, então eu buco esse aqui Que vai dar 11 de dano Esse aqui eu perco, uma armadilha explosiva Bem jogado E aí eu dou na cara dele, ó BUM E aí ele ficou bolado Me dei a mão Meu mundinho Nos espera Vou viajar Por toda a minha vida E seremos Dois terraplanistas Preciso de um silence agora Provocar último suspiro 3 de armadura Eu ainda venço aqui, ó Desde o dia que eu te reencontrei Naquele lindo lugar Menina me deixe a era Especial para mim Quero saber Se menina você vai ser Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau